Nesse vídeo eu trago pra vocês 5 lojas de Instagram que vocês não devem comprar. É isso mesmo, 5 exemplos de loja de golpistas que vocês não devem de forma alguma comprar. Aqui embaixo tá passando aqui os dois últimos vídeos do canal, depois dá um confere lá que é importante vocês verem esses vídeos. E logo após a vinheta, já venham com as lojas do Instagram. Então vamos lá pessoal, a primeira loja que eu quero mostrar pra vocês é essa daqui, Gal Fashion Shop. Tem 264 mil seguidores, lembrando sempre, ter muitos seguidores não quer dizer nada, tá pessoal? Hoje em dia muitos Instagrams compram seguidores pra passar credibilidade, então não quer dizer nada. Olha só, nos destaques, a pessoa por trás, a pessoa por trás da loja, ela não mostra a cara, tá vendo? Ela não mostra a cara, só mostra encomendas. Isso daqui ó, você pode tirar de qualquer lugar. E aqui ó, olha as fotos, biquíni apenas R$29,90. Olha só, ó, kit com dois pares de fone, R$39,90 e frete grátis. Pessoal, isso aqui é muito barato. Vai sair quanto? R$20 cada fone e frete grátis? É muito barato isso aqui, hein? Ó, Juliette Ockley, apenas R$30 com frete grátis. Lógico que não é original, né pessoal? Mas meu, R$30 com frete grátis, como que a pessoa ganha dinheiro nisso daqui? Conjunto Calvin Klein, apenas R$20 com frete grátis. Pessoal, ó, dá uma olhada nas fotos, ó. Ó, tem muitas fotos aqui que é um catado de outros lugares, ó. Tá vendo, pessoal? Então, vocês precisam tomar muito cuidado. Clica aqui nos três pontinhos no canto superior direito, sobre esta conta. Ó, data de entrada, 3 de abril de 2013. Nome de usuários anteriores. Olha o tanto de nome que já foi essa loja. Só esse ano, ó, acessórios, TB underline, Chopamora underline. Então, preste muita atenção com essas lojas. Porque uma seguidora minha tomou golpe dessa loja aqui. E a loja bloqueou eles. Loja que faz o pagamento somente transferência bancária. E aceita depósito, transferência bancária. Corre dessas lojas, pessoal. Boa noite, eu fiz uma compra numa loja influenciada por alguns cantores. Os preços bem conta, frete grátis. Até então, achava a loja super de confiança, porque eles estavam fazendo a propaganda de lá e tals. Comprei, fiz tudo certinho, paguei à vista. E aí, fiquei sabendo que o prazo de entrega era 40 dias. Nenhuma compra da China demora tanto assim. Até aí, beleza. Pedi estorno. Eles disseram que não iam dar. Porque, segundo eles, já tinham embalado os produtos. Mas eles estavam mentindo. Praticamente, implorei para eles resolverem minha situação. Pois eu havia comprado as roupas e as demais coisas pensando que chegaria antes do Natal. Eles não diziam nada. Quando eu falei em pagar frete, eles se interessaram. Eu paguei o frete para vir mais rápido e perguntei se eles colocariam nos correios naquele mesmo dia. Eles disseram que não. Que tinha um prazo de 10 dias. Ok, esperei os 10 dias, cobrei e faz 3 dias que estou pedindo o código de rastreio e nada. Para acabar de completar, eles me bloquearam no WhatsApp. Peguei o do meu marido, eles bloquearam também. Eles são tão cínicos que dizem que não bloquearam. Mas minhas mensagens não chegam. Não chama quando eu ligo. Não aparece nada deles. E quando eu falo pelo Instagram deles, eles mentem descaradamente dizendo que não bloquearam. Ninguém. Eles visualizam minha mensagem no Instagram e não respondem. Eles me tratam super mal, com deboche e cinismo. São mentirosos. Faz mais de 15 dias que estou tentando resolver essa situação. Estou me sentindo super humilhada. É isso mesmo, pessoal. Se uma loja dessa... Se não for golpista, eu não sei o que é. Vocês me dizem aí. Porque se não for golpista, eu não sei o que é. Uma loja que se preza, ela não humilha, ela não enrola os seus clientes, tá? Então, essa é a primeira loja. Tomem cuidado. Não é só loja de iPhone, não é só loja de eletrônicos. Loja de roupa também dá golpe. Vamos lá, pessoal. Mais uma loja. BH.StoryME. 72,5 mil seguidores. Certificado e registrado. Certificado e registrado aonde, meu amigo? CNPJ. Depois a gente vai dar uma consultada nesse CNPJ. Olha só. Nota de esclarecimento. Olha só. Já tem reclame aqui. Ó. Isso aqui, ó. É tudo... Isso daqui é tudo tirado de outros Instagrams, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui é tudo foto printada de outros Instagrams. Pode dar uma olhada. Tudo foto de outros Instagrams. Olha aqui, ó. Ó. Olha o catado que eu sempre falo pra vocês de outros Instagrams. Olha aqui o catado. Eles pegam fotos de outros Instagrams pra postar. Dá uma olhada. Loja golpista é assim, pessoal. Eles não tem o padrão. Eles vão colocando, ó. Tá vendo? Não tem o padrão. Vamos ver aqui no canto superior direito, nos três pontinhos, sobre esta conta. Ó. Data de entrada. 13 de julho de 2020. Do dia 13 de julho de 2020 pra cá, não tem possibilidade de eles terem adquirido 72 mil seguidores de forma orgânica. Eles compraram seguidores, tá? Nome de usuários anteriores. 16. Ó. Dá uma olhada. 20 de dezembro, agora, ó. Nós estamos no dia 24 de dezembro. Hoje é véspera de Natal. Eles já trocaram de nome, ó. BH.StoryLimitada BHStoryLimitada BHStoryMe Tá vendo? Toda vez que eles conseguem dar um golpe em alguma pessoa, eles trocam de nome. Se atentem a isso. A maioria dessas contas tem sobre a conta. Ó os stories. Olha, pessoal. iPhone 12 Pro Max, 256, 7.500 reais. Pessoal, isso é muito barato. iPhone 11 Pro, 256, 3.000 reais. Para, né, pessoal? Para, né? Enfim, eu não preciso falar mais nada dessa loja. Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. Apple Underline Play Underline Brasil Pessoal, toda loja que tem Apple no nome, 99% de certeza que é golpe, tá, pessoal? Essa loja aqui tem 20 mil seguidores e não segue ninguém. Vamos clicar no destaque dele, dele escrito clientes. Foto de WhatsApp. Pessoal, foto de WhatsApp é golpe total. Por exemplo, eu posso ser um golpista, eu posso ter dois números de WhatsApp e aí eu pego, um eu coloco o WhatsApp da loja, outro eu coloco o nome qualquer, ó. Augusto, revendedor Walter. Hoje eu posso ter vários números de WhatsApp e aí eu vou mandando mensagem para mim mesmo e falando, ó, tudo certo, chegou, obrigado. Ó, pode ver, ó, Apple Play, tá vendo? É outra loja isso aqui, não é essa loja, tá, pessoal? Apple Play, ó. Autorizada Apple, Apple Play, é outra loja, não é essa loja, ó, tá vendo? Só foto de WhatsApp, pessoal, foto de WhatsApp não passa credibilidade nenhuma. Ó, outro destaque, Correios. Não passa credibilidade nenhuma, não é a loja, tá vendo, pessoal? Olha aqui, ó, só foto. Ó, tá vendo que as fotos não seguem um padrão, tá vendo? Ó, as duas carreiras de cima é diferente, ó, aí uma, duas, três, quatro carreiras é diferente, aí uma carreira é diferente. Aí, ó, tá vendo aqui, ó, é Apple Play o nome da loja, eles pegam as fotos dessa loja para dar golpe nas pessoas. Olha só, ó, a loja não segue um padrão, tá vendo? A loja não segue um padrão, ó, é um catado de outras lojas. Essa loja aqui, ó, essa loja aqui, Apple Play, ela deve ser uma loja verdadeira que esse Apple Underline Play Underline Brasil rouba as fotos dela e posta aqui. Que pode ver que eles postam outras fotos de outras lojas também, ó. Olha aqui, ó, ó, olha só. Olha só, são fotos de outras lojas, ó, foto de mão de mulher, isso aqui é foto do Google, tá, pessoal, ó. Isso aqui tudo se acha no Google, tá? Tudo se acha no Google, não tem story. Vamos clicar lá no canto superior direito, os três pontinhos, sobre a conta. 17 de fevereiro de 2020, não tem como ela adquirir 20 mil seguidores em menos de um ano, de forma orgânica. Nome de usuários anteriores. Ó, provavelmente eles roubaram essa página de alguém, tá? Mas olha o tanto de nome, olha o tanto de vezes que a loja já mudou de nome só nesse ano. Golpe total, pessoal, tome muito cuidado com isso. Muito cuidado, por favor. Vamos lá, pessoal, essa loja aqui tem poucos seguidores, tá? Tem poucos seguidores, mas a de golpista também, ó, dá uma olhada, ó. Na parte de cima é uma carreira, na parte de baixo é outra carreira. Olha como o padrão das fotos mudam. Olha essas fotos aqui que nada a ver. Olha que nada a ver, pessoal. Ó. Garantia de 12 meses, pessoal. Loja que posta isso daqui não tem credibilidade nenhuma, porque todo mundo sabe que a Apple dá um ano de garantia nos aparelhos. Tá, pessoal? Olha só. Ó, olha como muda o padrão, pessoal. Essa loja não passa credibilidade nenhuma, nenhuma, nenhuma. Olha, clientes. Quer ver que é foto de WhatsApp? Ó. Não dá, pessoal, não dá, pelo amor de Deus. Não dá, não dá, não dá. Ó. Foto de WhatsApp, dúvidas. Vou nem ler isso aqui. Envios, ó. Não passa credibilidade nenhuma. Vamos ver o story. Ó. Totalmente fora do padrão. Olha que ridículo, ó. Pessoal, isso aqui é golpe. Vocês precisam tomar cuidado. Ó. Canto superior direito, três pontinhos. Ó. Essa daqui não tem sobre a loja. Tem um CNPJ aqui, ó. Vamos dar uma consultada nesse CNPJ pra ver. Então, olha só, pessoal. Veja bem. Eu consultei aqui na Receita Federal esse CNPJ. Esse CNPJ está ativo, ó. A data de situação, 7 de nove de 2015. O nome é... O nome da empresarial. Antônio Luiz Marques. Planet Eletrônicos S.A.M.E. O endereço, rua 15 de novembro, 357, sala 34, Joinville, Santa Catarina. Pessoal, isso daqui é o seguinte. O que é que o golpista faz? Ele acha um CNPJ na internet. Porque a consulta de CNPJ é pública. Vocês viram que eu consultei aqui? Todo mundo pode fazer isso. E o que ele faz? Ele pega o endereço da loja. Provavelmente, esse Antônio Luiz Marques aqui, ele nem sabe que a loja dele está sendo usada pra aplicar golpes no Instagram. Ele nem sabe. E aí, o que o golpista faz? Ele pega esse endereço aqui, coloca lá no Instagram pra passar credibilidade e fingir que tem uma loja física. Agora, vamos consultar esse endereço no Google Maps, Google Street View. Olha aqui, pessoal. Coloquei no Google Maps, rua 15 de novembro, 357. Lá fala que é sala 34. Então, é uma dessas salas aqui acima. Tá vendo? Então, não dá pra identificar se realmente tem uma loja de iPhone aqui ou não. Ou seja, é golpe. Então, eles sempre pegam esse endereço pra bagunçar sua mente. Pra mesmo que você consiga consultar, assim, da forma que eu estou consultando, você não tenha certeza. E aí, no papo dele, você caia no golpe. Entendeu? Então, tomem cuidado, pessoal. Mais uma loja de golpista aí, denunciada. E me ajudem denunciando todas essas lojas no Instagram, pessoal. Vamos para a próxima loja. Pessoal, eu quero dar o exemplo dessa loja aqui. Ela tem poucos seguidores, ó. 674. Mas, eu quero mostrar pra vocês. Essa daqui tem um exemplo que eu queria, ó. Tech Apple Underline Cell. Se tiver Apple no nome, já desconfia que é golpe. 99,9% de certeza. Ó, vamos clicar nos três pontinhos no canto superior direito. Não tenho sobre a conta. Story. Ridículo. Olha aqui, ó. Pessoal, PlayStation 5 1TB, apenas R$3.500. Pessoal, pelo amor de Deus. PlayStation 5 de 1TB, R$3.500. Promoção de Natal. Ó, pessoal. Me poupe. Ó lá. Ó. Fotos fora do padrão. Fotos fora do padrão. Olha, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, ó. Aqui tem vídeos de clientes. Esses vídeos, ele, provavelmente, ele gravou a tela de alguma loja honesta e ele corta quando as meninas falam o nome da loja. Eu vou colocar os vídeos pra você ver. Pode ter, pode dar uma olhada que nenhuma cita o nome da loja. Elas falam assim, pode comprar que é de confiança, tal, eu comprei lá e tudo mais. Ou seja, assim, mas vamos supor, a menina falou o nome da loja antes, mas ele cortou o nome da loja pra passar que é a loja dele. Que, vê, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Olha só. Segunda vez, ó. Nenhum momento ela fala o nome da loja. Olha essa daqui, ó. Olá, pessoal. Acabei de fazer uma compra do iPhone 11, tô muito satisfeita. Você acha que a pessoa ia gravar um vídeo de 5 segundos, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Olha essa daqui, o vídeo tem 18 segundos e ele cortou uma parte anterior que ela fala o nome da loja. Em nenhum momento, nos 18 segundos, ela fala o nome da loja. Ó, eu super indico vocês a correrem pra lá também e garantir a sua compra. Gente, preço que vocês nunca viram e, além do mais, um atendimento diferenciado. Pode-se dizer que o atendimento lá é personalizado mesmo. Então, só vai. E, ó, eu super indico. Tá vendo, pessoal? Fotos fora do padrão, ó. Aqui é foto tirada de uma loja. Aqui já é foto tirada de outra loja. Tá vendo? Aqui são catados de outras lojas. Ó, aí aqui já é outra loja. Ó, aí aqui, ó, isso daqui vocês nunca podem confiar, tá? Essa Laura aqui, ó, Sabianca aqui, ó, Letícia. É tudo golpe, tudo golpe. Tudo é o golpista, é perfil do golpista e você chama. Ela não pode confirmar, pode comprar e tal. Geralmente esses perfis são todos privados. Olha aqui, ó, catados de outras lojas. E é isso, pessoal. Cinco lojas aí pra vocês verem. Vários exemplos pra vocês verem que é golpe. Não comprem. Pode me chamar no direct, eu respondo todo mundo. Me segue no Instagram. Tiver dúvida de alguma loja, me chama no direct que eu te ajudo. Beleza? Vamos voltar lá. E é isso aí, pessoal. Vocês viram aí onde jamais vocês devem comprar no Instagram. Tome muito cuidado com lojas de Instagram pra vocês fazerem as suas compras. Já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Deixa aquele like pra ajudar. E se tiver alguma dúvida, me chama lá no Instagram. Eu respondo todo mundo que me chama lá. Deus abençoe. Feliz Natal, porque esse vídeo tá saindo agora na véspera de Natal. Feliz Natal e próspero ano novo. Até mais!